Fala pessoal, seja muito, mas muito bem-vindo ao canal Guarapari Virtual. Meu nome é Gladysson Perozini, aqui, nessa segunda, é, eu ia falar, domingo, é nessa segunda, segunda-feira em Guarapari, pela telinha do canal Guarapari Virtual. É isso aí, com conteúdos diários. Vai chegando aí, deixando aquele seu like legal, deixando aquele seu comentário. Verifica, verifica se ainda não é inscrito, se inscreva no canal, hein? É isso aí. Você é muito importante. Vai lá, se inscreva para não perder nada, 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 nada. Gladysson, como é que eu sei se eu sou inscrito ou não? Abaixo do vídeo aí, que você está vendo agora, verifica se tem um botão inscreva-se. Se tiver, você não é inscrito, aí você só clica nele, é de graça, é rápido, tá bom? Então, feito isso, está pronto, está inscrito no canal. Ei, segunda-feira maravilhosa hoje, deu um solzinho bonito, hein? É, deu um solzinho bonito, gente. Mas é aquilo, né? Para você ter noção do que eu estou falando a respeito da previsão do tempo, que não é tão certo assim. A previsão era para tempo nublado hoje. É, tempo nublado. Mas quando eu fiz aí o vídeo hoje de manhã da previsão do tempo, o tempo não estava nublado, ele estava parcialmente nublado. E abriu um sol gostoso e bonito aí, hein, gente? As pessoas puderam realmente aproveitar. Vou colocando aí no chat já aqui, do bate-papo, já vou ler os comentários. O nosso link do grupo do WhatsApp, tá? Entra lá, entra lá. Informações atualizadas sobre Guarapari, troca de informações, ideias, tudo vinculado a Guarapari, tá bom? E claro, além de fazer ótimas amizades. Juninho! Você faz live todo dia, sim, todo dia. Juscelito, olá, boa noite. Milian, boa noite, Gladson. Mateide, boa noite. Ozeia Soares, boa noite, Gladson. Juscelito, vamos fazer aquela caminhada em Guarapari via Gladson. Opa! Vamos sim, vamos sim, vamos andar, hein? Eric Prata de Souza, boa noite. Fátima Amaral, boa noite a todos. Boa noite, pessoal. Que felicidade tê-los aqui comigo. Mais uma noite maravilhosa. Hoje fiz uma live, tá? No iniciozinho aí da tarde. Comecei lá na praia de São Pedro, também conhecida como Prainha ou Praia de Muxaba. E vim andando até o comecinho ali, próximo ao Quiosque 1, aqui da Praia do Morro. Maria da Conceição, boa noite pra todos. Kleber, boa noite, Gladson. Do Calçadão. Opa! Valeu aí, Kleber. Top, hein? E aqui essa galera aí jogando bola. Gosta aí de jogar bola, pessoal? Gosta de jogar bola? Olha aí a turma animada, hein? Gladson, me diga como está o clima aí em Guarapari, hein? Vou aqui já ver pra você o clima. Vamos aí, hein? Exatamente 20 graus, tá? 20 graus. A partir das 10 horas até as 2 horas da manhã vai ficar em 19 graus. E vai cair pra 17 entre 4 horas da manhã e 6 horas da manhã. A probabilidade de chuva amanhã é de 20%. 20% da probabilidade. E aí? Pra você 20 graus, tá bom? Pra mim tá gostosinho. Até que hoje não tá aquele... Tá ainda aquele ventinho bem fraquinho, mas eu percebo que não está tão gelado quanto ontem. Não está tão gelado quanto ontem. E aí, como sempre aqui, né? Esses vendedores ambulantes já chegando, já montando aí as bancas. Temos aí a menina dos churros. E ali na frente o centro comercial da onda. Vocês já viram, né? Que a capa do vídeo de hoje tá eu e Juninho. É Juninho Balabombom, gente. Um profissional excelente aí pra você vir aproveitar demais aí. A Balabombom do Juninho. Referência em Guarapari. Valéria, boa noite. João Paulo, boa noite, amigo. Alguma programação de festa aí pra esse fim de semana? Vou dar uma verificada aqui e já te falo, tá, João? Camila. Olá, Camila. Como é que vai? Tudo bem? Boa noite. Juscelito, futebol é muito bom. Amo jogar futebol. Julie Kelly, boa noite. Gladson, tudo bom pra você? Tudo de bom pra você. Fábio, boa noite, meu amigo. Perozine, eu vou ajudar este canal também. Qualquer dia eu tô aí esperando ganhar mais dinheiro. Esse canal é muito bom. Valeu, Fábio. O Fábio falou em dinheiro e eu lembrei aí do QR Code do Pix que está na tela, tá bom? Esse QR Code do Pix tá aí na tela pra você fazer, se puder e quiser, claro. Aquela doação legal. Gladson, mas eu não tenho como usar o QR Code do Pix. Porque eu tô utilizando o celular, né, o dispositivo que eu faço o Pix. Beleza, acima do QR Code tem a chave Pix, que é o telefone, tá aí, ó. 27-99-818-3456. Olha como tá o movimento aí, gente. Fim de férias em Guarapari. É isso mesmo. Hoje é o último dia, o último dia do mês de julho. 31 de julho de 2023. Bom demais, hein? Camila Juninho, celebridade. É verdade. Lucas Borges, boa noite. Jailson, boa noite pra você. Gladson e pra todos do canal. Praia do Morro sempre top. E hoje eu fiz uma live lá na praia de Muxaba. Prainha. Prainha, gente. É isso aí. Na prainha. Bom demais, gente. Bom demais. A live lá na prainha. Aí eu já cheguei, chegando. Olha aqui. Coisa bacana aqui. Vamos dar uma olhada aqui na Avenida Beira Mar. Pra você ver como é que está esse movimento aqui de segundaça. Segundaça. Tá pacato, não tá? Tá pacato, tá pacato, gente. Davi Rodrigues, Lucas Borges, estávamos aí. E fomos embora agora. Camila, eu vi a live da prainha. Que legal, Camila. João Paulo, meu amigo de Guimar de Caratinga, está querendo que os caratinguenses identifiquem aí. Opa, é isso aí, gente. Vamos aí, hein. Vamos ter aquela identificação, hein. Vamos lá, hein. Levanta a mão aí pra quem é de Caratinga, hein. Olha que bacana. E aí, curtindo? Curte esse movimento, gente? Olha só como está a lua. Olha como está a lua. Está lá, olha. Embaralhada em meio às nuvens. Mas está lindo, tá, gente? Que noite bonita. Que noite agradável. Muito bacana. Você está vendo aí esse movimento? Muito bacana, muito bacana mesmo. Kleber. Kleber de João Monlevade. Boa noite. Margarete. Margarete chegou. Chegando, hein, Margarete? Boa noite, Gladson. E coleguinhas do canal e do WhatsApp. É, Margarete já falou aí sobre a questão do WhatsApp, gente. É isso aqui, ó. É o nosso grupo do WhatsApp do Guarapari Virtual. Pra você simplesmente chegar, chegando, hein. Pra você simplesmente chegar e já entrar no grupo. Ei, coisa boa, hein, gente. Agora vamos chegar ali pra nossa celebridade? Vamos conversar agora com o Juninho? Vamos ver se ele vai ter tempo pra poder conversar comigo, hein. Vamos lá, gente. Ó, em frente ao centro comercial da Onda. Esse camarada aí, ó. Esse camarada aí deu uma ajeitada no cabelo. Não, fiquei bonita agora. Né? Rapaz. Olha o cabelo. Deixei o bonézinho em casa. Agora sim. Agora ficou um negro bonito. Olha o estilo do garoto. Que estilo louco. Olha o estilo. Olha o uniforme do garotinho. Olha aí, gente. Rapaz, olha só, hein. Top, top, top. Rapaz, que legal. E aí, Juninho? Beleza, meu amigo? Vamos aí, filme forte. Rapaz, eu tô sabendo aí que as pessoas estão vindo aí e estão tirando fotografias com você. Rapaz, eu tô aqui fotogênico, na verdade. Rapaz. Aprendi a segurar a câmera assim e tal. E agora, Juninho? Pode tirar que agora fica mais bonito. E as novidades aí, Juninho? Banana, maracujá tradicional e limão, Gladysson. Rapaz, que legal. E apenas? Um real. Um realzinho, gente. Um realzinho. Fala, ó. Tem que levar muita bala, não é isso, Juninho? É verdade. Tem que levar muita bala. Uma só, não é pra chegar ali, ó. Dá nada, é? É pra você chegar, levar uma quantidade de bala boa, chegar lá, sentar naquele sopar e aproveitar, assistir ali, ó. E voltar, assistir ali, ó. Guarapari Virtual, gente. Top da galáxia. É verdade. Representando bem a nossa cidade. Né? Vocês aí, ó, que estão ao vivo aí. Gente, aquele abraço do Juninho. Tá o pessoal aí de Hortolândia. É o povo de Hortolândia. Aquele abraço. Vocês, a família que estiveram aqui. Pessoal de Minas Gerais, gente. Nós fomos, assim, o pessoal vem aqui nos visitar aqui. Eles falam muito bem da nossa cidade. Então, o pessoal do Hortolândia que vem na primeira vez aqui, Gladysson, deixaram sempre um abraço pra você aqui, Gladysson. É isso. Eles adoraram. Jorge Dias. O Jorge. Ô, Jorge, ó. Aquele abraço, meu irmão. Você e sua esposa aí, ó. E falar nisso, Gladysson. Sábado é aniversário dela. Da esposa da mulher. Olha. É aniversário dela. Que legal, hein? Não, não esquecer não, tá, gente? Não, vamos cantar parabéns sábado, hein? Vamos cantar parabéns aí, ó. Que legal, ó. A Margarete. A Margarete. Fala com ele que eu tô mandando um abraço. Outro abraço pra senhora, dona Margarete. Ó, simpática, viu? Veio aqui, tirou foto comigo, levou as balinhas. E mandou pra mim, Juninho. Amei suas balas. Obrigado, dona Margarete. Bom, gente. Um beijo pra você. Eita, essa figuraça aí. Tá vendo esse camarada aí? É, olha só. Entra em contato com ele, vai. Olha só. O WhatsApp do camarada aí. Anota, printa, fotografa. Faz o seu rascunhozinho tradicional e outros sabores. Bala bom bom com essa figuraça aí. Juninho, sucesso sempre, tá, Juninho? Obrigado, tá bem, meu irmão? E aproveitar, desce aquele like, se inscreva e distribui pra galera aí, ó. Vamos aí, gente, compartilhar aí, viu? Beleza. Beijo pra todo mundo aí. Valeu. Valeu, meu querido. Valeu. Não pode ir sem a bala, não. Não pode não? Não, acho que não. Você vai levar minha balinha pra esposa? Não é, Gladysson. Pera aí, ó. Limão, Gladysson, ó. Olha o limãozinho aqui, ó. Tem a tradicional, Gladysson. Tem aqui, ó. Abacaxi, banana e uma de morango, Gladysson. Tá me acostumando mal. Não, que forma alguma, meu irmão. Esse aqui é o brinde do Juninho da Bala Bombom. Valeu, gente, ó. É agora, hein? Obrigado, meu querido. Se delicia lá, meu irmão. Com essa esposa lá. E aquele abraço. Sucesso sempre. Valeu, gente. Tchau, tchau. Brigadão. Ei, coisa boa, hein? Vamos agora atravessar. Gente, olha só. Tô ganhando bala direto, gente. Tô ganhando bala direto. E vocês são testemunhas de que eu não sou pidão, não, hein? Eu não sou pidão, não, hein? Eu chego ali por amizade. Chego ali com todo carinho. E, cara, Juninho é fantástico. Olha o pessoal aí do Patins. Dando aquele passeio bacana. Deixa eu ver aqui. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Leila. Boa noite, Perozini. Que Deus abençoe você hoje. Amanhã e sempre. O Rio de Janeiro fez um sol maravilhoso. Opa, solão, hein? Valdeci. Boa noite, Gladysson Perozini. Passando pra registrar o like aqui em Belo Horizonte. Na Rua Belo Horizonte, em Guarapari. É, Rua Belo Horizonte. José Edson. Boa noite, Gladysson. Júlio Guarapari fica uma delícia. Rafael. Boa noite, Gladysson. Divulga as vendas das camisas do canal, valores e etc. Hum, verdade. Verdade. Eu vou fazer isso sim, tá, ô Rafael? O que eu falo, gente, é o seguinte, olha só. O que o Rafael tá dizendo aí é sobre as camisas do Guarapari Virtual. Tá, é sobre as camisas... É sobre as camisas aqui, ó. Do Guarapari Virtual, tá? As camisas oficiais do canal, tá? Aqui do Guarapari Virtual. E é isso aí. Se você quiser uma camisa, entre em contato comigo pelo WhatsApp, que eu passo os valores. Tem de todos os tamanhos, modelos, tá bom? Só entre em contato comigo pelo WhatsApp. Belezinha, belezinha. Vou virar aqui porque o movimento tá bonito, hein? Tá bonito. Olha que top. Olha que bom. Deixa eu... Aqui o... João Paulo. O Degmar pediu pra você falar com o Juninho sobre o segredo das balas. Ai, ai. É, ele tinha que revelar, né? Esses segredos aí das balas. Matei o pastel que vende aí em Guarapari que você falou que é bom. Qual o horário de funcionamento? Às 18 horas. De 18 até meia-noite. Das 18 até meia-noite. Pois vou sair de Vila Velha pra degustar mesmo. Não vou esquecer essa bala também. Isso aí, cara. É isso aí, Maté. Gente, venha mesmo. Vai lá no pastel. Tu vai gostar. Mas pede uma coisa, tá? Pede o PF. O PF. Ó, eu quero o pastel PF. Pronto. Aí tu vai ver o que é recheio. Gostoso. Saboroso. Tá? Um ambiente simples, mas aconchegante. Eita, muito bom. Falou em pastéis, gente. Eu tô lá, hein? Sério mesmo. Margarete. Valdeci. Amanhã teremos sol, Gladson. Amém, né? Que o solão, que o solão aqueça. E aqueça muito o Guarapari, gente. E hoje, último dia de férias. É isso aí. Último dia daquele mês, desse mês maravilhoso. Julho. Julho. E que agosto, gente. Vem aí com muitas realizações, muita saúde, com muita coisa boa pra nós. Muitas novidades alegres, felizes. Camila, divide as balas conosco, Gladson. Esse pessoal, né? Venha, gente. Venha aqui. Ó. É só encontrar comigo aqui que a gente começa a degustar as balas. É só chegar chegando. Vamos chegar aqui pra você poder ter um vislumbre. Olha que noite bonita, hein? Olha que noite bonita. Maria da Conceição. Setembro. Vou aí e quero saborear essa bala. Vem assim, Maria. Vem assim, tá? E tenho certeza que todos aqueles que vierem e experimentarem a bala bombom do Juninho, gente, em frente ao centro comercial da onda, você vai amar. Não é gostar, não. Você vai amar. Sem contar com a simpatia da galera, né? Com o rapaz ali. Dorvalino. Olá. Adoro esse Guarapari. Moro em Goiânia. Mas estou doido pra voltar aí. Maria da Conceição. Setembro. Estarei aí, se Deus quiser. É, Margarete, agora que fui dar o like. Sempre é esquecido. Lembra aí, Gladys? É isso aí, gente. Normalmente as pessoas esquecem de dar o like, tá bom? Esquecem. Assistem aos conteúdos e acabem esquecendo do like. Gente, o like é importante por quê? Porque quando você deixa o like, o YouTube pega e recomenda. Ele envia pra mais pessoas o conteúdo. O vídeo. Aí mais pessoas vão conhecer o canal Guarapari Virtual. Mais pessoas vão se inscrever. E isso ajuda. Ajuda. Rafael, aproveita e vamos pro nosso momento nostalgia. Mostra o mar. Vou sim. Não sei se aqui a iluminação tá boa. Não sei. Mas aí eu perambulo um pouco, tá bom? Vou descer aí agora. Camila, vamos pra Orla encontrar com o Gladys, pessoal. Vamos, Margarete. Vem lá, pessoal. Vamos lá. Vem assim. João Paulo. Meu amigo, desculpa. Sei que você não bebe, mas quando puder divulgar os preços das cervejinhas... Tranquilo, João Paulo. Com certeza. Eu tenho, gente, que andar, sabe com o quê? Com a tabelinha de preços aqui, atualizadas, entendeu? Mas, gente, mesmo eu não beber, não tem problema, não. Eu divulgo. Tem carnes que eu não como. Tem tipos de peixes que eu não como. E, no entanto, eu divulgo, entendeu? Isso, pra mim, é... É tranquilo, é de boa. Olha o marzão. Ah, gente, puxa vida. Vem pra cá. Vem pra Guarapari. Olha o que vocês estão perdendo. Vamos lá. Não seja de pão duro, não. Aproveita aí a baixa temporada agora. Acabou a alta temporada. Hoje é o último dia. A alta temporada é na época do verão e julho. Julho já tá dando tchau, já. Tá vendo aí? Tá vendo aí a mão de julho dando tchauzinho? Vem pra Guarapari. Você vai ter uma economia de pelo menos 30%, 40% nos valores de hospedagens. E ainda você consegue consumir aí coisas nos quiosques com valores mais em conta. Olha que coisa linda. Almazão. Enquanto eu tô aqui quietinho. Eu peço que você compartilhe esse vídeo em suas redes sociais. E compartilhe no Instagram, no Facebook, no WhatsApp. Convida pessoas agora, gente, aí de repente dentro da sua própria casa, no serviço que você tá. Pra pesquisar o Guarapari Virtual aqui no YouTube e se inscrever no canal. Paulo Freitas. Olá, Gladysson. Hoje teve sol aqui em São Paulo. Cheguei chegando e já deixei meu like. Alessandro Inácio, boa noite, Gladysson. Qual foi o maior perrengue ou dificuldade que já passou ao vivo pelas ruas? Gente, perrengue. Deixa o Alessandro aí. Gostei, Alessandro. Perrengue ao vivo. Olha, gente. Foi bem o perrengue, mas... Foi um bêbado que chegou querendo toda a atenção e quando eu não queria dar atenção, ele fui virar a câmera, ele começou a xingar. Ai, ai, ai. Eu saí de perto. Eu saí de perto. Olha o Marzão. Eita, fotografa aí e posta lá no grupo. Printa a tela e posta lá no grupo. Paulo Freitas, imagens perfeitas. Qual quiosque você está? Ih, Paulo Freitas. Aí, só quando eu subir agora. Fã na grelha. Boa noite, meu amigo Gladysson. Que mar lindo. Que mar maravilhoso. Olha o barulhão. Olha o barulhão. Você gosta, né? É, isso aí, gente. Vai descendo o dedo no like aí. Porque isso é aqui no canal Guarapari Virtual. Com lives todos os dias. Fã na grelha. Acho lindo o mar. O mar é uma coisa maravilhosa, gente. Maravilhosa. Olha o visual, gente. Vou chegar aqui bem pertinho. Bem pertinho. Ó, vou abaixar aqui, hein. Vou abaixar aqui, hein. Tomara que a onda não chegue aqui, hein. Estou bem baixinho aqui. Bem abaixado. Top. Top. Vamos voltar. Vamos voltar. Olha como está lindo aqui. Deixa eu verificar aqui os comentários. Porque pela tela, onde que estou fazendo a transmissão, sobe muito rápido. Luiz. Boa noite, Gladysson. A melhor live da nossa noite. Obrigado, tá? Erickson. Boa noite, meu amigo. Responde aí. Por que estes quiosques não funcionam de noite? Voltamos ontem daí. Fomos à missa da igreja no centro. Gostaríamos. Gostamos de tudo na cidade. Muito top. Porém, ficou na dúvida. É porque, ô Erickson. É devido à baixa temporada. É devido ao baixo fluxo de procuras nos quiosques à noite, entendeu? Os quiosques, eles costumam... Alguns vão funcionar quando tiver um feriado nacional ou verão. Verão. Mesmo no verão, não são todos os que funcionam à noite. Na invernada, como agora, é difícil encontrar um quiosque que vai funcionar. Mas pode acontecer. Entendeu? Por que, gente? Os quiosques... Muitas vezes, os proprietários, eles decidem simplesmente não abrir o quiosque. Entendeu? Eles decidem não abrir o quiosque. Aí as pessoas ficam desapontadas. Porque realmente, né? É gostoso chegar e sentar aí. Puxar uma cadeira. Beber, comer alguma coisa num quiosque. Porque ali você está do lado do mar. Mas é algo que não tem como se prever, tá bom, Erickson? Não tem como prever. Se um quiosqueiro falar assim, nós abrimos todos os dias, eu vou te dizer uma coisa, do fundo do meu coração, pela experiência que eu tenho em Guarapari e com muitos amigos que são proprietários de quiosques. Ele tem 95% de chance de estar mentindo. Ou de estar falando na empolgação. Valdeci, Gladysson, merece todo o sucesso. É um cara top. Obrigado, tá? Valdeci, obrigado. Clima Pop, boa noite. Viu que a recorde está embaçada? Gente, pode ser a internet aí da tua localidade, tá bom? Porque eu estou olhando aqui pela minha transmissão. Deixa eu até olhar aqui na minha transmissão, no meu outro celular, que eu tenho outro ponto aqui, para poder verificar. Não, aqui, ó. Está perfeitinho aqui, tá? Está perfeitinho aqui. Porque a qualidade da live, que vai aparecer aí para vocês, vai depender diretamente da velocidade da sua internet. Aqui eu estou transmitindo ela em Full HD. Uma qualidade muito boa. E a internet aqui está dando conta. Wilson Dias, boa noite, cheguei. Marcos Aurélio, Guarapari, está evoluindo. Em breve, terá um hospital e um shopping. Sim. Com certeza. Com certeza. E aí, gente, o que sai primeiro na opinião de vocês? O hospital ou o shopping? O hospital ou o shopping? Comenta aí. Qual é a opinião de vocês a esse respeito? Valdeci, 10 mil incentivo. Chegou antes de agosto, Gladson. Verdade. Verdade. Eu agradeço a todos vocês pela conquista aqui do canal, né? E chegar aí nos 10 mil inscritos. É por isso que eu digo, gente. Uma inscrição que para você pode ser simples para o canal tem um valor incrível. Vou fazer aqui um giro para você aproveitar e ver esse entorno. Estou em... Do Santos. Bigode a todos os Pernambuco. Todos em Pernambuco assistindo você. Itaquitinga. Itaquitinga. Itquitinga. Não sei pronunciar. Desculpa aí, clima pop. Fabrícia, cheguei. Ô, Fabrícia. Você chegou, Fabrícia? Meia hora depois, Fabrícia. Meia hora depois. E a Fabrícia fala assim, eu não, eu cheguei antes. Obrigado, Fabrícia, pela tua presença, pelo teu comentário. Kleber, como não se encantar por Guarapare? Valdeci, sou a favor dos quiosques abertos à noite. Não só no verão. Também. Também sou a favor, gente. Acontece de você andar na extensão da praia sem encontrar um, dois abertos agora. Pode ser que tenha um. Entendeu? Pode ser. Mas a grande maioria está fechado. Ou todos, né? Eu não tenho certeza se há algum aberto. Camila, difícil saber qual vai sair primeiro. Olha, gente. Eu vou dar um palpite, tá? Provavelmente... O shopping. Provavelmente o shopping. Glassman está sendo pessimista. Olha, eu estou vendo a evolução. Gente, eu não tenho nada contra os políticos. Nada contra. Nada contra a pessoa. Eu sou contra a atitude de alguns políticos na administração e gestão. Olha que beleza de praia. Camila, vou querer uma camisa. Me chama no privado. Tá bom, Camila? Que eu passo mais informações pra você. Dinah Dias, boa noite, Gladson. Paulo Freitas, com certeza o shopping, Gladson. Infelizmente, é isso aí. Marcos Aurélio, qual a opinião do Gladson? Sai pro meu shopping ou é hospital? É o shopping. Na minha opinião, é o shopping. Tomara, tomara que eu esteja totalmente enganado, tá, gente? Tomara. Vanderlei, boa noite, Gladson. Por que tiraram a base da polícia militar da Praia do Morro? Vanderlei, de Vespasiano, Minas Gerais, não tenho essa informação, Vanderlei. Não tem. Tinha uma base mesmo aqui da polícia militar e tiraram. Olha, o shopping Praia do Morro hoje tá fechado. Fechado. O que tá funcionando é a República do Cão ali, vendendo hambúrgueres. Gente, hambúrgueres com duas carnes. Duas carnes. Dez reais. Mas, pra você ter esse valor de dez reais, tá escrito na plaquinha, só pagamento em dinheiro. Tá bom? Dinheiro. Paulo Luiz, boa noite. O importante seria sair do hospital primeiro. Que Jesus abençoe para que isso aconteça. Abraços. Alessandro, o antigo shopping Paris, com os artesanatos previstos pra esse ano. Pra esse ano, não, tudo bem, mas não é ser pessimista, mas pra esse ano, eu acho difícil. Tomara que seja, né gente? Tomara que haja uma conversão dos políticos e realmente honrem com a palavra dada. Marcos Aurélio, até dezembro de 2013, teremos 15 mil no canal. E benção, hein? Aí sim, hein? 15 mil no canal até dezembro. Então, gente, pra que isso aconteça, você precisa dar aquela colaborada. Sabe como? Pedindo pras pessoas se inscreverem no canal. É, você verificar aí se ainda não é inscrito, se inscrever. Sabe aqueles colegas de trabalho, colegas da escola. Dentro da sua própria casa mesmo, pode ter pessoas que ainda não são inscritas no canal. Pedir pra se inscrever. Isso ajuda demais. Olha que beleza. Está aqui, hein? Vanderlei, os quiosques, enfiam a faca. Principalmente nos peruás e porções. Abraços. Tem razão. Valdeci, Gladysson, Perosini. O hospital vai funcionar primeiro? Vamos apostar? Tomara que sim, Valdeci. Tomara que sim, tá? Tomara que sim. Se vocês não sabem, eu vou falar uma coisa. Você sabia que o hospital já teve quatro datas previstas pra inauguração? Isso, quatro datas previstas. Então, é isso aí. Quatro datas previstas. Tomara, é como eu falei, Valdeci. Tomara que eu esteja errado. Tomara que realmente o hospital seja inaugurado logo. Logo, precisamos com urgência de um hospital. Eduardo Almeida, Gladysson, já tem a programação da festa de aniversário de Guarapari. A prefeitura ainda não lançou, tá? Los Santos, boa noite, Gladysson. Boa noite, galera. Já estamos com saudades daí. Ô, Los Santos. Que bom, hein? Tá com saudade, é bom, né? Eu tô muito feliz aí por vocês, hein? Conseguiram já o imóvel, conseguiram tudo bonitinho. Agora já vão se preparar pra vir morar em Guarapari. Que coisa maravilhosa. Que Deus abençoe você sempre. Maria Santos, boa noite, abraços. Adoramos suas lives. Manda um abraço pra Mariane. Itabirito, Minas Gerais. Um abraço, tá, Mariane? Um abração, tá? Los Santos, voltaremos com tudo em fevereiro. Se Deus quiser. Albert, boa noite. Gladysson, Vista do Sol, BH. Vanderlei, cuidado com a árvore e o pássaro. Ai, 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 ai. Será, né? Que esse pássaro vai me acertar? Eu tenho que ficar esperto mesmo, tá? Eu tenho, Vanderlei, que ficar esperto aí com esses pássaros, gente. Esses pássaros gostam de carimbar aqui. A minha blusa. Tem gente aí que comentou que pássaro já carimbou até a cabeça. Deve ser triste, né? Você imagina aquilo enroscado no meio do cabelo. Misericórdia. E esse movimentozinho tranquilinho aqui. Tranquilinho, tranquilinho. Um sossego só. Pra você que curte aí tranquilidade. Pra você que curte aí espaço, né? Este momento em Guarapari é perfeito pra você. Venha, curta e aproveite. Conheça mais Guarapari aqui pela telinha do canal Guarapari Virtual. Cadê a galera? Cadê aquele pessoal? Ah, tá lá em cima, lá. Tá lá em cima. Tá vendo lá, gente? Piscando lá. Olha lá, ó. Olha lá. Vamos lá. Lá em cima. Olha lá, piscando lá. É isso aí, gente. Que maravilha. E lá do alto. Valeu aí, tá? Por acompanhar o canal. Muito obrigado aí pelo carinho, pela atenção. Valeu. Valeu demais, hein? Coisa boa. Sucesso sempre. Brigadão, hein? Ei, gente. Carinho assim é muito bom. Olha só aquela galera. Bom demais, gente. Bom demais quando se recebe carinho assim. Atenção. Brigadão, hein? Eita! Noite bonita, noite animada. Inscritos lá do alto do prédio. Acenando. Bom demais, tá? Deixa eu ver aqui. Elaine, temos que espalhar o canal, compartilhando e dando like. É isso aí, Elaine. Obrigado, tá? Marcos Aurélio, galera de Minas Gerais. Venham para Guarapari. Chega de frio para mim. Chega de frio para pinguim. Ai, ai. Vem para Guarapari, gente. Fabrícia, cheguei com 24 minutos. E começou. Eu sempre perco os minutos. Que eu saio do serviço. Eu sei disso, Fabrícia. Verdade. Los Santos, sim. Graças a Deus. Júlio César Gladson. O maior indicador de quando irá inaugurar o hospital é a realização de um concurso público para a contratação dos profissionais. Algum concurso previsto? Nenhum previsto. Nenhum previsto ainda. Nenhum previsto. E é isso aí, gente. Muito boa aí, ô Júlio César. Obrigado aí pela fala. Porque isso também serve de gancho para as pessoas que querem morar em Guarapari e tem formação aí na área da saúde. Fiquem atentos. E quando eu souber, eu vou divulgar concurso público na área da saúde em Guarapari. Já viu? Você trabalhando no hospital de Guarapari. Valdeci? Gleison Perosini? Passando ao lado da loja do meu amigo Henrique. Sucesso! Dinah Dias, manda um abraço para o Carlos Lovati, meu aluno da Faculdade de Ciências. Ele está te assistindo. Ele gostou de Guarapari. Ô, Dinah! Que bacana! Obrigado, tá? Valeu aí, Carlos. Um abração, hein? Oi, Dinah! Tu dá aula de quê, Dinah? Na Faculdade de Ciências. Ou tua disciplina ministrada é Ciências. Luana Mota. Boa noite, Gladys. Um Deus abençoe, povo abençoado. Pessoal com frio, Cacá. Pessoal com frio mesmo, né? Eduardo Almeida Gladys. O Dr. Hector já sabe pilotar o drone? Não. Eu acho que não. Eu acho que o Hector não sabe pilotar o drone, não. O Hector, ele não está morando em Guarapari agora, não. Ele não está, não. Se eu não me engano, ele está na cidade de Guriri. Eu acho que é Guriri mesmo. Acho que é isso, tá, gente? Aí. Ele está lá. Trabalhando como cirurgião veterinário. Mas quando ele vier em Guarapari, eu vou tentar... Colocá-lo aí na live. Olha o marzão, hein? Olha o marzão. Wilson Dias Gladysson. Não está ventando aí. Não está ventando. Assim, está aquele arzinho fresquinho, tá? Não considero isso como um vento. Marcos Aurélio, like, like garantido da Cidade de Saúde. Diná, Dias. Ciências físicas e biológicas. Uau! Chique, hein? Que disciplinas... maravilhosas. É, gente, é. É aqui no canal Guarapari Virtual mesmo, com lives e conteúdos diários. Alessandro Inácio Gladysson, na placa que informa do hospital em construção, informa que é infantil. Vai atender adulto também. Vai atender adulto. É um hospital, gente, que... Pela documentação, ele vai ter aula particular, tá? Ele vai ter aula particular também. E aí, coisa boa. Valdeci. Gladysson Perozini. A noite está linda. Estou quase aí. Para a praia. Vem assim. A noite está muito bonita. Está muito bonita. Gente, Guarapari é uma cidade que encanta as pessoas, inclusive sua história. É, tem muita gente que vem para Guarapari, mas não conhece a história da cidade, tá? Não conhece. Guarapari, gente, começou tudo no ano de 1569. Isso mesmo. 1569, quando o padre José de Anchieta percorria as terras do Espírito Santo como visitador dos jesuítas, tá? Ele vinha como visitador dos jesuítas, acompanhar a obra aí dos jesuítas. E ele foi encarregado de estabelecer novas aldeias para a catequese dos índios. É isso aí. Veio para evangelizar, catequizar, evangelizar os índios. E ele estava com a missão aí, o padre José de Anchieta, de formar algumas aldeias. Uma delas, e a última, Guarapari. Sabia que, pelo padre José de Anchieta, Guarapari foi a última aldeia formada pelo padre aqui nas terras do Estado do Espírito Santo. Bom demais, hein? Bom demais. E Guarapari foi a quarta e a última. A última, a quarta e a última. Que privilégio conhecer a história de Guarapari. Agora eu gostaria que vocês falassem aí, escrevessem. Vamos ver se vocês conhecem. Quais foram os nomes de Guarapari, hein? Na evolução de Guarapari como aldeia, até chegar à cidade com o nome Guarapari como conhecemos hoje. Vamos lá, hein? Alguém sabe? Alguém tem noção? Júlio César Gladson, tem lua cheia aí hoje ou está nublado? A lua, olha só. Está vendo esses branquiçados ali? É onde que a lua está escondida lá. Está bem nublada lá. Olha lá a lua aparecendo agora. Olha um pedacinho dela lá. Olha como é que está. Pronto. Está muito nublado o tempo. Está muito nublado. E é uma coisa interessante que tem possibilidades de chuva hoje, tá? Tem possibilidades de chuva nessa madrugada. Luiz, que cidade linda e encantadora. Dá uma saudade grande, dá vontade de voltar sempre. Oi, Oséias. Gladson, você nasceu em Guarapari? Não. Eu nasci na cidade de Duque de Caxias, Rio de Janeiro. Aí, da cidade de Duque de Caxias, Rio de Janeiro, eu fui morar na capital, Rio. Depois, fui morar em Itaperuna, estado do Rio. E de Itaperuna, estado do Rio, vim para Guarapari. Um trajeto curto. De poucos lugares morados. Luiz, foi a última porque é a mais linda. Capricharam mais. É verdade. Luiz. Tem razão, Luiz. Capricharam. Capricharam demais. Mas, recebeu os seguintes nomes, tá, gente? Primeiro, foi a aldeia do Rio Verde. É. Alguém falou assim, olha, vamos visitar lá a aldeia do Rio Verde? Foi o primeiro nome. Aldeia do Rio Verde. Ou, Santa Maria de Guaraparim. Santa Maria de Guaraparim. Não é Guarapari, Guaraparim. Santa Maria de Guaraparim. Também conhecida, depois de um tempo, passou a ir para a Vila dos Jesuítas. Vila dos Jesuítas. Gente, como é que devia ser Guaraparim? Em 1569, quando o padre José de Anchieta veio para cá. 1569. Imagina. Depois de Vila dos Jesuítas, ficou para Guaraparim. 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 E, finalmente, Guarapari. Passou por vários nomes, né? Por vários nomes. Só valendo lembrar, gente, que eu me amarro em história, tá? Eu não faço história porque eu já estou cansado de estudar. Já estou cansado de estudar. Nossa, eu não aguento mais fazer estágio. Não aguento mais fazer TCC. Nossa, dá não. Mas, eu tenho uma paixão muito grande por história. Lindo, hein? Olha o pessoal aí passeando, dando aquela corrida. Isso é bom demais, uai. Edmilson, boa noite. Guaraparim se chamava Aldeia do Rio Verde, depois Santa Maria de Guaraparim. Leila Regina. É um carioca. É um carioca. Tem razão. E agora eu falo uma coisa, tá? O meu pai falava que eu sou papagoiaba. Ele já é falecido, meu pai. Eu já contei essa história aqui em uma live. Ele falou, não, meu filho, você não é carioca, não. Você é papagoiaba. Eu falava, putz vida, que feio, hein? Papagoiaba? Eu falei, ah, não, não é possível, né? Papagoiaba. Por que que não carioca? Eu lembro que na época eu fiquei pau da vida. Eu falei, ah, caramba. Que lugar, então, que vocês me fizeram nascer lá para eu ser isso daí, pô? Aí, não. Eu queria ficar carioca. Papagoiaba. Jesus Cristo. Carlos Eugênio Gladysson. Tempinho agradável. Hoje aí, Carlos de Manhã Sul, Minas Gerais. Está muito agradável. Está muito agradável. E aí, rapaz? É o grande must dessa praia. Ei, garoto. Qual é o teu nome? Adjasme. Adjasme. Eu sou seu... De qual cidade? Eu estou em Alfredo Vasconcelos, Minas Gerais ou Belo Horizonte. Eu passo um tempo em cada lugar. E curtindo agora aqui? Curtindo agora aqui esse sossego. Tranquilidade, né? É, essa saúde aqui. Isso mesmo. Nossa. Carlos, você que é um homem que faz utilidade pública aqui nessa praia, eu acho que você tem que ser declarado de utilidade pública. Você já percebeu que o pessoal, os jovens, tem andado de bicicleta em cima do local destinado e o outro dia quase fui atropelado, sabe? Isso. Então, acho que a gente devia conversar com os órgãos públicos. Sim, para fiscalizar, para poder repreender essa atitude. Repreender e não deixar isso acontecer, porque tem uma pista destinada a eles, que todos nós respeitamos. Interessante que hoje de manhã, no início da tarde, eu fiz uma live ali na Prainha e chegando aqui na Praia do Morro, um casal também de inscritos falou a mesma coisa, que foram já atropelados aqui porque ciclistas andam no calçadão. E também tem a questão de pedestres que andam na ciclovia. Exatamente. Então, acho que devíamos fazer uma campanha de conscientização do pedestre para não ir à ciclovia e nem aquela turba de bicicleta. Isso. Porque vem em grupos muito grandes. Verdade. E atrapalham. É. Podem causar acidentes como causam acidentes. Exatamente. E eu acho que isso seria muito bom. Verdade. Grande abraço, meu amigo. E toda sorte do mundo para a sua live que é, repito, de utilidade pública. E quando a gente está fora, mata a saudade, que é muito bom. Bom demais, hein? Valeu, meu querido. Sucesso. Tchau, tchau. Valeu. Eita coisa boa, gente. E realmente, para quem acompanhou a live hoje de manhã, os inscritos, aquele casal que me presenteou também, eles falaram a mesma coisa, que foram atropelados aqui porque ciclistas ficavam andando no calçadão. É, pessoal, tem que tomar aí cuidado, ter respeito. E também não só os ciclistas, mas como também os pedestres que ficam marcando bobeira na ciclovia. Aí, gente, os pedestres que vão marcar bobeira na ciclovia são atropelados? Sinceramente, não tenho como reclamar, né? Tá errado, tá errado. Vamos fazer aí a nossa parte, hein? Paulo Freitas, Gladson, foram aldeias do Rio Verde, Santa Maria de Guaraparim, Vila dos Jesuítas, Guaraparim, Guaraparim e Guarapari. Ei, Paulo Freitas! Valeu, Paulo Freitas, pela contribuição. Vanilda, boa noite. Camila, bom demais, o Aissô. Valdeci, Glácio Peruzini, você é botafoguense? Jairzinho Furacão da Copa, é de Duque de Caxias. Olha só, eu não curto esse negócio de futebol, não, entendeu? Nada contra, mas eu não tenho paciência, gente, pra assistir futebol. Eu já me forcei a gostar de futebol, mas eu não consigo. Por questão familiar, por questão familiar, uma história familiar, pra poder agradar o meu pai, que hoje é falecido, eu optei pra estar junto com ele e torcer pro Vasco. Mas é assim, gente, eu não paro pra assistir, eu não tenho camisa, eu não torço, é mesmo assim, de nome, entendeu? De nome. Aí, pelo menos, quando ele partiu, ele soube que o filho dele tava torcendo pra um time que ele tanto amava. Isso, pra mim, tem um valor sentimental muito grande. Los Santos, papagoiaba também é quem nasce em Belfor Roxo. Luiz César, eu imagino se o YouTube existisse há 500 anos atrás, o como as gerações futuras terão oportunidade de ver a Guaraparia através de seus vídeos. Que bom ouvir isso, e que bom ler isso, hein, ô Júlio César. Leila, também concordo. Viva o Perozine. Obrigado, gente, obrigado. Pra mim, pra mim é um prazer estar aqui e fazer esse conteúdo, tá? É um prazer mesmo, tá? É um prazer, uma satisfação, trazer sempre informações de Guarapari. Já pediram aqui no canal pra eu fazer uma live lá na Praia de Muxaba. E eu fui lá na Praia de Muxaba hoje, fiz a live. Porque assim, vocês pedem e eu coloco na agenda e vou. Entendeu? E vou. Ó, pra você que chegou agora aí e você quer contribuir, o QR Code do Pix tá aí na tela, tá? Tá aí na tela pra aquela contribuição legal. Uma hora de live agora. É coisa boa, gente. Eu gosto de fazer lives. Se eu tivesse um jeito, se eu comprasse uma câmera que é a Pocket 2, eu acho que é isso que se pronuncia. É uma mini câmera que filma até em 4K pra poder colocar no ombro. Eu acho que eu faria live de 3, 4 horas por dia. Porque ficar segurando esse equipamento, o gimbal, o celular e tudo. Rapaz, gente, isso cansa. Aí toda hora eu fico trocando de mão, entendeu? Marisa, oi, estive aí no fim de semana, queria te ver aí. Da próxima vez nos vemos, se Deus quiser. Verdade, Marisa. Camila, ciclista e pedestre. Cada um no seu quadrado. É só respeitar, né, gente? Verdade, hein? Gente, cada um do seu jeito. Só que aí junta uma galerinha, aquela turminha e pronto, né? Começa a andar na calçada, gente. Calçada não é lugar de bicicleta. E eu não tô falando só em calçada aqui não, tá? Do calçadão não. Eu tô falando em calçadas lá do outro lado também. É respeitar, uai. É respeitar. Um dia, gente, um dia eu não filmei, porque eu não gosto de mostrar essas coisas. O ciclista tava andando aqui num calçadão e ele passou perto da filhinha do rapaz. Ele passou perto, mas o camarada foi em cima do ciclista e deu uns tapas na cara do ciclista que tava andando num calçadão aqui. Porque passou perto, quase que atropela. O pai chegou, agarrou na gola do ciclista e meteu os tapas, hein? Meteu os tapas, hein? O camarada ficou atordoado no chão. Poxa, eu não tô dando minha opinião se tá certo ou se tá errado. Eu tô dizendo o seguinte. O ciclista vai reclamar de quê? Aí complica, né, gente? Eu acho que se a gente quer evitar problemas, como a Camila mesmo disse aí, cada um no seu quadrado. Assim como também pedestres que ficam marcando bobeira em cima de ciclovia. Tá pedindo pra acontecer alguma coisa, hein? Claudionor! Boa noite, Gladson. Esse seu canal é top, mano. Parabéns. Obrigado aí, Claudionor. Paulo Freitas Gladson. Não deu tempo de escrever. Você foi mais rápido. Eu também sou apaixonado por história. E a história de Guarapari é muito bela. Gente, a história de Guarapari, eu faria uma série contando a história de Guarapari. É uma série. Porque é muita coisa que tem. Cada nome emblemático. Cada nome emblemático. Doutor Silva Melo. Só uma palhinha. Doutor Silva Melo que descobriu as areias monazíticas. Ele descobriu as areias monazíticas. E pela pesquisa dele, a divulgação que ele fez, gente, isso tomou uma proporção. Guarapari é famosa do jeito que é devido às areias monazíticas. Devido às areias monazíticas. E claro, com aquele boom que teve do turismo em Guarapari, cada um procurando melhorar a saúde pelos benefícios radioativos das areias monazíticas que ficam. Tanto no centro da cidade, na Praia da Areia Preta, quanto na Praia de Meiaípe. São os dois lugares que têm areias monazíticas em Guarapari. E são areias raras, porque no Brasil, se eu não me engano, não existe mais outro lugar. Vamos lá, hein? Edmilson, muito bem lembrado pelo cidadão aí. Corro ao caminho pela manhã na Praia do Morro e às vezes tenho que ir de zigue-zague para desviar das bikes no calçadão. É isso aí, tá? É isso aí. Tem que chegar. Gente, e dá um jeito, né? Tem que chamar atenção. Eu não sei como é que age dessa forma, entendeu? Mas realmente deixar as coisas da forma que estão não é vantajoso, não é bacana, não é legal. Não é legal. E aí, coisa boa. Maria Cristina, que sossego por aí hoje, hein? Tá um sossego mesmo, tá? Tá bem sossegado, tá? Tá bem sossegado, tá muito gostoso aqui de se visitar, de se andar aqui no calçadão. Até a Avenida Beira Mar, super tranquilo. O movimento aí, o tráfego de veículos está bem reduzido. Vamos chegar ali mais uma vez na beira praia. Pessoal aí, aproveitando a academia ao céu aberto aqui, pra aquele passeio. Luiz, parabéns ao senhor. Mandou a real. Quase fomos atropelados várias vezes por causa dos ciclistas mal educados. É real, é verdade mesmo aí, né, Luiz? Aí, ó, você vê crianças andando. E você vê que os pais não estão nem aí, ali, ó. Não ligam. Aí quando pega, aí que eu falo. Não é apologia, né? Mas na hora que pega alguém com sangue quente e vai e faz alguma coisa, uma agressão, as pessoas vão reclamar. Aí não tem direito de reclamar, né? Maria Cristina, amo caminhar nessa orla. Janeiro, estarei aí. Rafael, estou assistindo. De Campina Grande, Paraíba. Marcos Aurélio, tem que fazer uma campanha educativa para os ciclistas mal educados. O verão tá chegando. Agora descobriu a areia monazídica em Iriri. Valdece. Ah, descobriu o Iriri? Mas será? É, tem que fazer uma pesquisa para ver se não foi aquela descoberta fake, né? Tem que ver se realmente a ciência, os cientistas foram lá e detectaram as areias monazídicas. Porque, gente, o que tem de fake news, gente, o que... Eu assisto alguns vídeos de Guarapari, de alguns canais que abordam assuntos de Guarapari. O que tem de informação errada não tá no gibi. É sério, tem muita coisa errada. Tem muita gente que vem para Guarapari, faz vídeos de Guarapari, trocam o nome das praias, entendeu? Ó, já chegaram a falar já, a Praia das Castanheiras é a praia que tem areia monazídica. É, ué? Pessoas que estavam ali na prainha de Muquiçaba falando que ali era a Praia dos Namorados. Então, já... Ah, eu acho isso legal, pô. A pessoa tá de boa vontade aí gravando o vídeo. Aí vem pra Guarapari, fica empolgado, troca os nomes, entendeu? Valdeci, Gladysson Perozini, eu acho que a base da política só funciona no verão. Mas ontem tinha uma viatura parada no quiosque 23 abraço. Sim, verdade? Tinha sim. O policiamento militar em Guarapari, principalmente em épocas de férias, verão, né? Nesse período aí de férias de julho, teve bastante viaturas, entendeu? Muitas viaturas. Ei, coisa boa, hein? Trazer essas informações pra vocês. Deixa eu ver aqui. Maxwell, boa noite a todos do canal. Boa noite, Gladysson. Que saudade de Guarapari. Setembro estaremos aí curtindo tudo. Que conseguir. É, aproveitar mesmo, hein? Tem que aproveitar e aproveitar demais, gente. Ó, é o que eu falo. A vida é curta. Nós não sabemos o dia de amanhã. Então aproveita hoje. Que hoje é o presente, né? Hoje é um presente. Passar mais pro lado de cá pra você ter um vislumbre melhor e diferenciado. Dauro, boa noite, Gladysson e a todos que assistem ao chat. Acho que 80% dos turistas que estavam nessa região viajou ontem. Muito trânsito. Nas estradas. Demorei 8 horas e 30 minutos pra rodar 470 quilômetros. É, realmente. Engarrafou, hein? Paulo Freitas Gladysson. Lembrar que a areia... Da praia da areia preta tem comprovação científica. Sim, isso mesmo, Paulo Freitas. Tem comprovação científica. Foi um estudo realizado lá na Universidade Federal do Espírito Santo, na UFES. Uma pesquisa, gente, que não levou 10 dias, não. Foram 10 anos de pesquisa. Então todos esses benefícios das areias monazíticas são comprovados, hein? Benefícios pra saúde. É, benefícios pra saúde. Você que tem artrite, artrose, dores no corpo. E você sabia que as pessoas em contato com as areias monazíticas traz tantos benefícios pra saúde que já tem um artigo científico que comprova, até essa pesquisa da UFES diz que a incidência de câncer de mama das pessoas que moram em Guarapari é muito menor que nas cidades vizinhas. Se vocês quiserem, só vocês me chamarem no privado, aqui no WhatsApp, vou até colocar o link do grupo aqui no chat novamente, que eu passo um artigo que foram feitos por alguns cientistas da UFES, que fizeram todo esse levantamento, tá? Júlio César Gladson, qual show fez mais sucesso? Esquina da Cultura esse ano? Ah, Esquina da Cultura? Acredito que o Paulo Fernandes, embora eu não estivesse, eu não estava no show, mas pelos vídeos e fotos, pela repercussão que as pessoas já me disseram, o de Paulo Fernandes foi o que realmente despontou. Del Mário, Valdeci, desculpa, eu quis dizer, base da polícia, abraço, Lucinéia, oi, boa noite, boa noite, gente, olha que noite maravilhosa, que noite linda, o movimento não está intenso aqui na Praia do Morro, não está intenso, mas vale muito a pena, gente, você passear, eu sei que de repente estou falando para alguém que não curte muvuca, não curte movimento intenso, não curte trânsito, então você pode vir aí, curtir e aproveitar Guarapari na baixa temporada, tá? Lembrando, hoje, último dia de julho, é, gente, amanhã já, agosto, vou andar um pouquinho aqui, Avenida Munir Abud, tem ao lado o Hotel Quatro Estações, está vendo como é que está pacato, muitas coisas fechadas, muita coisa fechada, mesmo estabelecimento gastronômico, diferente do verão, né? Diferente do verão, coisa boa, coisa boa demais é passear em Guarapari, aqui pela telinha do canal Guarapari Virtual, trazendo sempre conteúdos de qualidade para você, tá? para você ficar sempre muito bem inteirado, aqui a Praiana, a Oceânica, Praiana, ai, 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 Avenida Oceânica, de um lado e do outro, olha como é que o movimentozinho para cá, está legal, nos bares, tá? Lanchonetes, mais uma vez aqui do outro lado, Avenida Oceânica, Carlos Dias, olá, boa noite, manda um abração para o Jefferson e a Sibeli, de Santa Luzia, BH, um abração, tá, Jefferson e Sibeli, principalmente para o Lucas Romeu, que ficou dez dias passando férias aqui em Guarapari, opa, Lucas Romeu, muito top, hein? Valeu, um abração para vocês, tá? E aí, vocês já ficaram em algum lugar aqui comendo e bebendo? Comenta aí, tanto de um lado, quanto do outro, a música aí agitando, ali na frente, parceiro do canal Guarapari Virtual, restaurante aí, pizzaria Canecão, Canecão. Paulo Freitas, que maravilha, você passou no prédio do Marujo, onde morei, foi o melhor período que vivi aí, valeu, valeu, Paulo Freitas. Passei ali no prédio da Maruja. Olha que cruzamento bacana, hein? Olha que cruzamento bacana. Esquina boa, hein? Esquina boa demais. E a música ali no Canecão tá top. Gente, muito obrigado pela tua presença, muito obrigado aí pelo teu carinho, pela tua atenção, por ter ficado comigo aí na live, por ter deixado o seu like. Se ainda não deixou o like, deixa o seu like. Isso ajuda demais, você não tem noção. E verifica aí, logo abaixo do vídeo. Se inscreva no canal, tá bom? E até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau.